Não imagino o meu mundo pintado de outra cor Não entrar no teu filme sem ser o teu melhor ator Não imagino, não imagino acordar sem te dar tudo o que tenho Em todos os muros eu vejo o teu desenho sem ti Não imagino, imaginando-te Jura, que comigo juntas tu assinatura Não precisas vestidos de alta costura Não, 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 não Só não necessito de ti Não consigo imaginar um só dia sem ti Nem sei como tu fizeste para me deixar assim Não quero desvendar o teu segredo Não, 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 nem sou alguém Que diz coisas da boca para fora Que se esquece passado uma hora Jura, que comigo juntas tu assinatura Não precisas vestidos de alta costura Não consigo pensar nem por um segredo Não, 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 não Imaginando-te Jura, que comigo juntas tu assinatura Não precisas vestidos de alta costura Não consigo pensar nem por um segredo Só não necessito de ti Não consigo imaginar um só dia sem ti Nem sei como tu fizeste para me deixar assim Não, 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 não Jura, que comigo juntas tu assinatura Não precisas vestidos de alta costura Não, 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 não Não, não, não Imaginando-te Jura Que comigo juntas tu assinatura Não precisas vestidos de alta costura Não, 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 não Imaginando-te Jura